RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a falar de um tipo novo de otimização, que é a otimização restrita. Mas o que isso significa? Vamos dizer que nós queremos maximizar a função f igual a x² vezes y. É claro que essa ideia serve para outros tipos de funções, mas eu estou colocando aqui um caso bem particular. Mas, além disso, você tem uma certa restrição. Mas, digamos que você tenha uma restrição na qual você deva maximizar essa função em um conjunto igual a x² mais y² igual a 1. E, se você perceber, isso aqui é um círculo unitário, ou seja, o raio desse círculo é igual a 1. E, para pensar na maximização dessa função nesse conjunto, nós podemos olhar para o gráfico. E eu coloquei ele aqui. Esse é o gráfico de f igual a x² vezes y. A restrição que eu falei, basicamente, é um subconjunto do plano xy. Então, se olharmos de cima, vamos ver esse círculo que representa os pontos de x e y, que é a restrição da nossa maximização. É como se fosse um limite de maximização da nossa função. Mas, se olharmos aqui de lado, você vai ver a projeção dele no gráfico. E esse conjunto, além de ser a restrição, ele também representa os pontos no gráfico. Então, para pensar na otimização, você deve olhar para esse círculo projetado no gráfico e precisa procurar pontos mais altos. Você pode ver que tem um aqui, que é uma espécie de pico no círculo. E tem outro aqui também. E tem esses outros dois pontos, que são pontos menores. E olhar para isso é uma boa forma de entender o que a otimização significa. Mas, claro, existe uma maneira de visualizar isso melhor. Isso ajuda a encontrar a solução ou as soluções reais. Basicamente, nós podemos olhar de cima e visualizar apenas no plano xy. E quando fazemos isso, nós temos essa visão. Aqui eu tenho o que chamamos de linhas de contorno para a função f igual a x² vezes y. E se você não lembra o que é linhas de contorno, eu sugiro que você dê uma revisada nos vídeos da Kim Academy, porque nós já falamos a respeito disso. Vai ser muito importante para os próximos vídeos. Mas, basicamente, cada uma dessas linhas representa um valor constante para f. Por exemplo, se eu tenho uma função f igual a 2, se você quiser saber todos os valores que tornam isso verdade, você vai encontrar em alguma dessas linhas. E cada linha representa um valor diferente para essa constante. Deixe-me dar um zoom aqui e vamos ver uma linha de contorno em particular. E eu posso até variar essa linha de contorno e definir qual constante eu quero. E conforme eu vou mudando, a linha de contorno muda também. Por exemplo, se eu colocar aqui, a linha de contorno que você está vendo é f igual a 0,1. Note que essas duas linhas de contorno informam quais valores de x e y satisfazem 0,1. Eu posso até mudar de novo as linhas de contorno e ver quais valores da função, por exemplo, são iguais a 1. Basicamente, o que nós queremos... Deixe-me colocar aqui ao lado. Quais valores de x e y nessa função f são iguais a 1. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Por exemplo, existem alguns valores nos quais a função é igual a 0,1, onde essas linhas de contorno se cruzam com o círculo. O que significa que eles cruzam com a nossa restrição? E o que isso significa? Se tiver um ponto nesse cruzamento, de modo que torne isso verdade, e também que x² mais y² seja igual a 1, com esse ponto é possível nós maximizarmos a função, já que ele torna isso verdade e também obedece à restrição. E podemos ver pares de números onde isso é verdade. Aqui, onde tem essa interseção, aqui também, aqui e aqui. Mas, por outro lado, se colocarmos a linha de f e y igual a 1, essa linha nunca se cruza com o círculo, ou seja, com a restrição. Isso significa que esses pontos xy, que satisfazem essa igualdade, estão fora da restrição. Ou seja, estão fora do círculo x² mais y² igual a 1. Isso significa que, se estamos tentando maximizar essa função nessa restrição, nós nunca vamos chegar tão alto quanto a 1. De 0,1 nós conseguiríamos. Deixa eu até voltar aqui para o meu gráfico. e nós podemos mudar as linhas. Aqui é 0,1 e eu posso aumentar um pouco para 0,2, por exemplo. E isso seria possível, porque as linhas se cruzam com o círculo. E claro, você pode ir mudando isso e encontrar valores um pouco maiores, por exemplo, aqui 0,3, que também vai ser possível. Basicamente, o que queremos saber é o valor máximo que podemos colocar aqui, ou seja, o valor máximo de f que essa linha representa. E claro, esse valor deve cruzar o círculo. E a chave aqui é você observar que esse valor é máximo quando essa linha é tangente ao círculo. E nos próximos vídeos, nós vamos entrar em mais detalhes a respeito disso aqui. Nós vamos ver melhor a noção de tangência para resolver esse problema. Ou seja, vamos achar o valor que maximiza essa função e satisfaz essa restrição. Mas, por ora, eu quero que você pense no que significa essa tangência aqui. Será que tem algo que aprendemos no cálculo multivariável que pode nos auxiliar com isso? Como, por exemplo, o vetor gradiente? Enfim, eu vou continuar falando a respeito desse assunto na próxima aula. Até a próxima, pessoal!